E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Azor Anime, eu sou o Wesley e aqui neste canal falamos sobre animes, mangás e às vezes games. E hoje, como todo domingo, vamos comentar o episódio de Digimon. Este foi o episódio 15, onde tivemos a aparição do nosso querido e amado Zudomon. Caso você goste do vídeo, eu peço que deixe o like, comente e se inscreva e nos acompanhe semanalmente. Temos vídeos de Digimon aqui no canal. Então, vamos para a análise, porque foi bem legal este episódio. O episódio começou, como vários outros, os de escolhidos montados na Birdramon. E aí, eles chegam até uma montanha de gelo. Então, eles pensam, olha, nós temos que chegar até o outro lado. Só que a Birdramon está um pouco cansada, então não dava para ser ela, né? Eles teriam que ir andando ou montado no Garurumon. Só que tem uma coisa interessante, né? O Mesh estava olhando para o Digivice e o Digivice mostrava a localização do Tai e dos outros. Eu não lembro do Digivice ter sido mostrado com essa função. Eu acho legal isso, né? Porque mostra que eles podem estar sempre conectados, sabe? Isso é interessante. E acontece o seguinte. Eles estavam lá distraídos e são atacados por um grupo de Yukterumons e Mamon, né? Esse Mamon é um Digimon bem legal, né? Você tem um designer muito foda, né? Um mamute bem brabo. E os Yukterumons, eu gosto dele desde a temporada de Digimon Savers, né? Quando eu vi aquele Yukterumon bem marcante. Eles são atacados em surpresa e nem conseguem fazer muita coisa. Inclusive, a história foi atingida por uma rajada de gelo de um Yukterumon. Que ficou bem, mas bem machucado, sabe? Começou a congelar o corpo dela. A situação estava ficando feia para o lado dela. E aí o Mamon, né? Muito pesado, acaba causando uma avalanche. E os Digi Escolhidos acabam conseguindo fugir. Nisso aí, a Sora começa a piorar bastante, né? E a Piomon pensa a mesma coisa que eu. Ah, vou jogar o meu fogo nelas, né? Só que poderia causar um dano maior na Sora. Eu não tinha pensado nisso. Eu achava que só jogar um foguinho já resolveria, né? Eu achei isso legal porque eu não lembro de um Digi Escolhido ser tão afetado fisicamente, assim, por um Digimon. Principalmente na primeira temporada. A gente tem a Karen lá que passa mal na primeira temporada. Só que, só isso, né? Eu não lembro de uma coisa tão grave, assim, porque a Sora foi quase congelada. E foi bem legal isso, né? E aí o Matt fala, olha, Joey. Eu preciso que você distraia o Yukterumon e o Mamon para eu conseguir levar a Sora para o outro lado para fazer uma fogueira para ela conseguir viver, né? Para ela não acontecer algo ruim com ela. E o Joey ficou muito medo, mas o Mamon acaba encorajando ele. Então o Joey decide que vai, sim, atrair os Digimons. Então o Joey monta no seu Ikakumon e chama a atenção do Mamon e do Yukterumon. Jogando bolinha de gelo, tacando torpedo arpão e vai tentando ganhar tempo. E vai descendo. Eu achei bem legal esse episódio que foi tipo um filme de perseguição, né? O Joey lá fugindo, fazendo os drifts no Ikakumon. E o Mamon vindo junto com o Yukterumon, né? Aquele negócio frenético, muito tenso. Eu gostei realmente desse episódio. Essa dinâmica de perseguição realmente me agrada, sabe? De que você tem que fazer alguma coisa o tempo todo. Porque a todo momento o Joey tinha que fazer alguma coisa. Tinha que pensar em alguma coisa. Teve um momento bem legal quando o Ikakumon estava descendo uma montanha de gelo. Ele pega o embala e consegue pular um precipício, né? Aí o Joey fica, agora deu bom, né? Já era pra você. Aí o Mamon pega todo pesadão e pula também. E aí as coisas continuam sérias pro lado do Joey, né? Eles continuam fugindo até que chega um momento que eles são finalmente encurralados. E aí o Joey desaba e perde toda a confiança. Essa parte é legal que você vê a dinâmica entre o Joey e o Gomamon, né? Como o Gomamon confia no Joey e começa a encorajar o Joey. Falando, olha Joey, por que você tá fazendo isso? Lembre do seu propósito, do seu motivo. E o Joey lembra que se ele não fizer nada, a Sora pode morrer, né? E o Joey tem esse senso de responsabilidade por ser mais velho. Então ele acaba se acalmando e pede pro Ikakumon atirar aonde o Mamon vai pisar. E ele faz isso e aí eles conseguem cair. Depois que eles caem, o Joey consegue entrar no rio com o Ikakumon. Então ele pensa, Mamon, já era, porque o Ikakumon é de mão de água, né? Então não vai pegar nunca. Só que não, porque o Mamon, ele fez uma ponte de gel, né? Foi congelando o rio e aí acabou ficando de frente com o Ikakumon, né? E o Joey novamente perdeu a confiança. Falou, ah, já era, já era, não vai ter jeito. Mamon vai matar a gente, vamos morrer. E aí o Ikakumon mais uma vez motiva o Joey. Fala, Joey, lembre do porquê. Lembre do seu propósito. Por que você faz isso? E o Joey tem um senso de responsabilidade muito grande. Porque ele é mais velho, ele é responsável. Então ele lembra da Sora e ele percebe. Se ele não fizer nada, a Sora pode morrer. Porque depois que eles derrotassem o Joey, eles poderiam ir até onde a Sora estava. Que ele não era muito longe dele. Então até o Matt liga pro Joey e fala, você quer que eu vá aí? Você quer que ajuda? O Joey fala, não, deixa eu com o pai. E aí, o Ikakumon acaba desrevoluindo para Zoodomon. E foi bem legal a sequência de desrevolução, né? O Ikakumon ficando em pé assim, né? Bípede. E você vê os peus dele saindo, assim, ficando todo monstrão. Eu gostei dessa cena de evolução. E depois o Ikakumon derrota o Zoodomon. E acaba finalizando com o Martelo Vulcão ou Martelo Trovão? Agora eu não lembro. O Mamon. E foi bem legal essa cena, né? A luz do Mamon com o Zoodomon em si teve muita cena estática, né? Não foi muito bem animada. Mas os quadros estáticos estavam bem feitos, né? Estavam consistentes. E a parte onde finalizou, eu achei legal, né? Não foi das luzes mais bem animadas. Mas foi uma luz que conseguiu empolgar, passar a sensação que eles queriam, né? E depois disso, o Joey vai até o Matt. A Sora já tá bem lá na fogueirinha. Já melhorou. E nós temos agora a parte onde a Mimi, o Izzy e o Tai. Eles entram numa caverna e acabam saindo numa cidade com humanos, né? O que será que vai acontecer? Me lembrou bastante daquele episódio, né? Onde o Tai volta pro mundo humano, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostei desse episódio. Eu achei que foi essa dinâmica de perseguição muito legal, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa. E o Joey teve um papel muito importante, né? A devolução dele foi legal. Foi contextualizada, né? E o Gomamon deu essa força pro Joey. E foi muito legal. Então eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Gostaram do vídeo? Se sim, deixa o like. Se não, comente o porquê. Quero saber a opinião de vocês sobre o vídeo, sobre o episódio. Assista outros vídeos aqui no canal. E até a próxima. Valeu! Fui!